Os policiais do 8º Batalhão de Polícia, as equipes Força Tática 1 e Força Tática 2, conseguiram realizar a apreensão de cinco menores e também a prisão de um maior de idade. Com o maior, a polícia encontrou um revólver, uma arma de fogo. A arma não estava comigo não. A arma estava com quem? Estava com ele ali, a mentira dele, eu estava lá no morro, lá embaixo, lá, foi na hora que eles abordaram a gente. Aí a arma estava com ele ali. Você é maior de idade, você é maior de idade. Ele, bora, bora, sobe, eu venho subindo. E o menor está dizendo que a arma estava com ele. Estava na minha camisa, a arma estava na minha camisa. Mas você sabe que essa é uma tática antiga de quem quer passar a culpa para o menor, porque o menor tem uma... O menor sabe, cara, Deus sabe. O menor é seu irmão? Meu irmão, mas Deus sabe que não estava comigo essa arma, Deus sabe. Então você fala que a polícia está mentindo? Mentindo, eu digo que está mentindo sim, senhor. Qual o motivo a polícia teria para tentar incriminar, então? Rapaz, porque eu sou de maior e tal, e quer que eu puxe o veneno na custódia dessas coisas aí. E é por isso que eles gostam de maior e tudo. Mas você acha que você vai conseguir convencer a sociedade e a autoridade policial de plantão? Não convencer ninguém não, convencer, meu Deus, que Deus sabe, Deus sabe, que não estava com essa arma, Deus sabe. Eu fui só para curtir lá no rio, banhar e tudo. Eles adentraram esse matagal e até as margens do rio Puti, fazer uso de entorpecente, onde também costumam dividir objetos roubados, né? Prática dos crimes deles aí. Onde foi localizado a arma de fogo, aqui um calibre 32. E também com a arma tinha uma munição picotada aí. Alguém tentou disparar essa arma? Ok, te criei até que pode ter sido até na hora da abordagem. Como eram muitos elementos, o maior estava com a arma e jogou. Provavelmente antes de ter jogado ele deve ter tentado disparar. Mas a situação lá foi rápida e conseguiu detê-lo todos lá. Nenhum conseguiu fugir e conseguiu, obteve êxito aqui na apreensão da arma de fogo também. Com imagens do maior e o maioral, Chico Filho, na Mira da Notícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.